Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e mais um vídeo aqui, pessoal, de uma nova série que eu vou trazer aqui pra vocês no canal, que é basicamente, pessoal, a série de um bloco, porém, no Minecraft Pixelmon! Sim, só como vocês irem aí nos últimos episódios, né? Nos últimos vídeos, na verdade. A nossa série Skyblock, ela chegou ao fim, pessoal, e basicamente com isso, eu decidi fazer uma nova série, porque, mano, vocês curtiram muito, muito ela. E, pessoal, é isso mesmo, estou aqui, então, pra fazer mais uma série, só que dessa vez não vai ser Skyblock, mas sim um bloco de Pixelmon. Bom, basicamente, eu escolhi o Scurdo, né, pessoal, como inicial. Eu queria, pessoal, escolher um Pokémon diferente do que eu sempre escolho, né, que é o ou o Tricol ou o Scorbunny, então eu decidi pegar o Scurdo pra gente diferenciar um pouquinho. Pessoal, ó, o que que eu começo aqui é basicamente um PC e uma terra, porque se eu quebrar essa terra aqui, pessoal, eu caio lá no Void. Então, basicamente, eu posso colocar uma terrinha aqui e agora sim, pessoal, começar o nosso Skyblock. Os nossos Skyblock não, pô, tô confundindo! O nosso um bloco no Minecraft Pixelmon. Essa série aqui, pessoal, eu não quero colocar o limite de episódio, mas sim eu quero colocar até a gente ter coisas pra fazer, sabe? Meu objetivo nela é ficar super forte, então, enquanto a gente estiver progredindo, eu vou continuar essa série aqui, tá bom? Caso vocês também estejam gostando, é, obviamente. E agora, pessoal, é o seguinte, vamos começar a já quebrar aqui o nosso bloquinho e, meu Deus, ele tá caindo, velho. Aí, beleza, consegui pegar mais um, beleza? E, mano, já vamos expandindo aqui o nosso ele já com esse bloco que a gente vai pegar, ó. Ó, beleza, pegamos madeira já e é isso, pessoal. E aí, pessoal, também tem uma coisa diferente aqui nessa... nessa... nesse um bloquinho que vocês vão ver já já. Se eu for quebrando aqui, né, vai ver que começa a vir nesses itens normais e tudo mais, né, vai vir madeira, vai vir, é, terra, vai vir terra de novo. Algumas vão cair lá no Void, mano, meu Deus do céu, velho, por que tá caindo o Void? Ó, deixa eu já fazer mais uma basezinha mais bonitinha aqui já, pessoal, porque, mano, a gente vai precisar, sabe, dessa basezinha aqui bonitinha. E agora sim, ó, realmente parece que as terras não estão mais caindo, ó, agora, mano, ficou bem melhor pra gente. Pessoal, eu tô abrindo aqui, ó, ó, já vi o primeiro baú, então. E, mano, olha pra você, pessoal, dentro do baú, então, já vi algumas Pokébolas que vão ajudar a gente bastante. Veio, né, 13 Pokébolas normais, uma Ultra Ball e duas Great Balls, mano. De resto, veio uns itens aqui, madeira e tudo mais, mano, que isso aqui vai ser bom pra gente construir nossa casa ou até mesmo, né, aumentar um pouco nossa ilha. Eu não quero aumentar nossa ilha de madeira, tá, pessoal? Primeiramente, antes vocês me falam alguma coisa. Porque, basicamente, na madeira, pessoal, não spawna Pokémon. Pra spawnar Pokémon tem que ser na terra. Então, né, como vocês viram lá, principalmente lá no Skyblock, a gente tem que fazer uma ilha-zona lá de terra pra que spawnaçam alguns Pokémons. E, cara, aqui, então, vamos continuar pegando bastante terra pra gente já começar a expandir mais e mais a nossa ilha. Porque agora que a gente já tem Pokébola, já é assim, mano, se espanar algum Pokémons, a gente já pode tentar capturar. Pra gente começar, então, né, a nossa evolução aqui num bloco. E, pessoal, mano, caso vocês gostam desse vídeo aqui, pessoal, não se esqueçam, mano, deixa o like. Bora tentar bater a meta de... 800 likes, mano. Acho que 800 likes é tranquilo, vocês conseguem. Então, mano, por favor, bora tentar bater a meta de 800 likes aí, hein. Tá, mano, eu tô muito afim, velho, que apareça um negócio que eu quero mostrar pra vocês. O problema é que tudo, velho, é que demora, mano, demora aparecer. Mas quando aparecer também, mano, vocês vão curtir demais, vocês vão ver, velho. Oh, aqui, pessoal, apareceu! Apareceu, mano! Finalmente, pessoal, basicamente a gente tem, então, uma Lucky Block, mano, no um bloco, pessoal. Sim, tem a chance, mano, de vir agora Lucky Block Pixelmon aqui. Então, se eu quebrar, realmente vai vir um Pokémon. E, oh, mano, vem um Octillery. Octillery, mano, sei lá como é que fala o nome desse Pokémon. E, cara, eu acho que eu vou tentar capturar ele, viu? Porque, mano, ele é um level 52. E se eu capturar ele, então, com o nosso Pokémon aqui, basicamente, pessoal, vai ser bem tranquilo da gente evoluir, mano. Já vou tacar esse ataque aqui já nele, ó. É, ele não ficou. Espero que ele não me mate. É, não foi, ó. Então, vamos lá. Vamos tacar, então, esse é Great Ball. E, por favor, Octillery, fica na minha Pokébola, por favor. Ah, ele até derrotou meu Pokémon, mano. Ah, nem... Mas a gente não desiste, não. A gente não desiste. A gente vai tentar continuar tacando o Pokébola aqui nele até ele ficar, mano. E, pessoal, olha pra você ver, mano. Nossa, o Scroll of the V. Ele é muito bonitinho, mano. É, agora eu só tenho a Pokébola normal. E, provavelmente, pessoal, ele não vai querer ficar na Pokébola normal nem a pau. Ele não vai querer ficar, ele vai... Ó, opa, opa, tá girando. Opa! Pera! Ai, mano, pera aí, velho. Pera aí que agora eu peguei a esperança. Ó, pessoal, eu peguei! Eu peguei, mano! Mentira! Mentira que eu peguei. Mano, eu fui lá pro level 13. Meu Deus, pera aí, pera aí, pera aí. Mano, tava faltando literalmente uma Pokébola. Tava faltando uma Pokébola e eu consegui pegar ele, velho. Meu Deus do céu, mano. Eu já tava perdendo as esperanças. Mas, cara, nós já pegamos o nosso primeiro Pokémon level 52, velho. Caraca, mano, ele também deu, mano, uma crescida muito boa no nível do nosso Skrull, mano. O nosso Skrull, então, já tá quase evoluindo já pra segunda evolução dele, que eu não sei qual que é o nome dele. Mas, cara, que da hora, mano. Bom que esse Pokémon aqui já deve ter alguns ataquezinhos bons, ó. Que, mano, caso aparecer algum Pokémon melhor, a gente já consegue até derrotar e pegar mais level. E, pessoal, já que a gente tá, então, nessa conversa aqui, né, né, de eu ter pego outro inicial, né, um inicial um pouco diferente do que eu costumo pegar de verdade. Pessoal, eu quero muito saber de vocês qual que é o seu inicial favorito. Eu quero que você comente aí pra mim qual o seu inicial favorito, mano. Porque, mano, pra... Oh, pegou, pegou! Pera aí, mais uma. Beleza, ó, é, mano. Realmente, esse aqui já não veio... Oh, eu devia ter pego essa árvore, né? Meu Deus do céu. Mas, ó, já veio um Pokémonzinho da hora também, velho. Eu vou jogar meu Skrull aqui pra batalhar com ele, beleza. Aí, mano, eu vou trocar de Pokémon, ok. Ó, ele me deu muito pouquinho dano, beleza. Mas eu acho que eu consegui dar bastante dano nele aqui, viu? É, realmente, consegui dar bastante dano nele. E é isso aí, pessoal. Consegui, então. E o nosso Pokémon evoluiu pro level... Uh, pro level 15, mano. E aí, eu acabei, mano, caindo no Void aqui sem querer, velho. Mas, pessoal, eu quero muito de verdade que vocês comentem pra mim qual o inicial favorito de vocês, pessoal. Pra quem sabe, né, hoje, mano, meu Pokémon inicial favorito é o Trickle. Eu gosto muito do Trickle. Porém, eu também gosto bastante, pessoal, do Scorbunny. Sério, ele virou um dos meus preferidos também. E eu quero saber de vocês, pessoal. Qual é o seu preferido? Comenta aí que pra quem sabe, pessoal... Eu, mano, eu, mano, respondo todo mundo aí nos comentários. Do coraçãozinho em todo mundo. Então, cara, eu quero muito saber mesmo, hein? Mano, vamos que vamos, velho. Vamos tentar pegar aqui o máximo de blocos possível. Porque, mano, a gente precisa expandir nossa ilha pra que já comece a aparecer alguns Pokémons melhores. Eu tô pensando, pessoal, a gente já começa a expandir nossa ilha um pouquinho assim, sabe? E depois ir pra aquele outro lado ali. Porque, basicamente, eu preciso de um espacinho maior, né, pros Pokémons começarem a spawnar. Eu acho que expandindo assim, vai de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguir indo. Tá vendo? Tá ligado? Eu gaguei de muito falando, velho. Meu Deus! Mas vamos que vamos. A gente já pegou bastante... Opa, mais uma! Uh! Um Dratini! Meu Deus do céu, um Dratini é muito bom! Ah, mas a gente só tem uma Pokébola. Meu Deus do céu, eu tenho uma Pokébola, pessoal. Será, será, mano, que o Dratini vai ficar em uma Pokébola? Não vai, né? Não vai ficar, cara. Mas, pessoal, eu não vou derrotar ele aqui agora, não, tá? Ah, mano, na verdade, eu vou ter que derrotar ele, velho. Porque ele literalmente tá me desafiando. Meu Deus, mano, por favor, não me desafie, não. Pera aí, deixa eu tentar fazer ele me derrotar. Realmente, olha lá, ele tá me derrotando. É, ele me derrotou. Agora eu vou trocar aqui pro nosso Pokémon aqui. E, realmente, tem como a gente sair da batalha, ó. Eu vou sair da batalha, pessoal, porque, basicamente, eu quero muito pegar esse Dratini aqui pra mim. Então, basicamente, se a gente achar outro baú aqui, né? E esse baú vem com mais Pokébolas, a gente pode tentar depois pegar ele, mano. Que da hora, mano. Cara, tá vendo esse Pokémon bonzinho pra gente, mano? Vem um Dratinizão. Você tá é louco. Ó, pessoal, mais um Lucky Block, então. Vamos ver o que vai vir agora. E veio um... Ah, um Chinks, mano. Acho que os Chinks eu posso derrotar, sim. A gente não precisa, de verdade, não chega. Eu não quero um Chinks na minha série. Então, mano, ó, toma aí, beleza. E já, já, ó, vou pegar esses itens aqui, mano. Pode ser importante pra alguma coisa. E vamos que, mano, pessoal, mano. Eu tô muito animado pra essa minissérie aqui. E, cara, se vocês também estiverem gostando, mano, por favor, velho. Eu quero que vocês, mano, comentem aí. Deixa o like. E, opa, veio um Munchiepe. Caraca, pessoal, veio um Munchiepezinho. Mano, ele é level 4, mano. Pô, velho, eu vou tentar pegar ele também com uma Pokébola. Cara, mano, a gente já tá cheio de Pokémon bonzinho logo no primeiro episódio, mano. Só que é a minha meta, mano. Ó, pessoal, agora é sério. Imagine, ó, mais um Lucky Block, beleza. Imagina ver um Lenda... Oh! Ah, não. Pera aí, pô. É um Pulpitajá, mano. Meu Deus do céu, velho. Que tanto Pokémon bom que é isso? Oh, mano. Não, pera aí. Que? Mano, que é isso aqui? Pessoal do céu, pessoal. Mano, a gente vai ter que, literalmente, pessoal, escolher um Pokémon só pra pegar aqui, velho. Porque, mano, não vai dar pra gente pegar tudo, tá ligado? Ó, eu vou tentar, basicamente, pegar mais um baú aqui pra gente tentar pegar um Pokémon e depois, com esse Pokémon que a gente pegar, a gente tentar derrotar todos esses outros, ó. Pra gente pegar bastante level. Ó, pessoal, então, vem mais um baú aqui, então, ó. Aí, mano, ó, beleza. Veio um Machado de Pedra também. Oh, mano, que da hora, mano. Machado de Pedra eu queria, hein? Ó, e veio mais várias Pokébolas, mano. Nice, velho. Já dá pra gente tentar pegar mais um. Agora, pessoal, a gente escolheu qual a gente deve pegar. Ó, o Blastoise, a gente já tem o Skordal, né? Que, basicamente, vai, mano, fazer o Servicin, né, mano? Que a gente vai precisar, porque ele vai virar o Blastoise. Mano, a gente tem o Pulpitaj, que é interessante a gente pegar. Mas a gente também tem o Swampage. Só que, pessoal, a gente tá com um time muito de água. Vocês não tão achando, não? Cara, mas o Swampage é um Pokémon diferente que eu não uso tanto. Cara, eu não sei qual que a gente tenta pegar. O Swampage ainda é level menor. É, pessoal, acho que eu vou tentar pegar o Swampage. Primeiramente, né, eu vou jogar o nosso Skordal aqui, beleza. E vou tentar jogar o nosso Octile depois. Ó, porque aqui ele provavelmente vai me dar bastante dano. Porém, pessoal, eu vou tentar dar um pouquinho de dano nele também, tá ligado? Porque aqui, pessoal, se eu der bastante dano nele e jogar Pokéball, fica um pouquinho mais fácil eu capturar ele, ó. Ó, ele tá tomando bastante dano meu. E, cara, eu acho que não vou arriscar mais um ataque dele, não, sabe? Ó, eu já vou tentar atacar, então, aqui uma Great Ball. E vamos que vamos, pessoal. Vamos que vamos, ó. Já girou. Ai, mano, é, ele conseguiu fugir, realmente, da minha Pokébola. Mas tranquilo. Jogamos, então, mais um Great Ball aqui. E, ai, mano, girou duas vezes, mas não veio. Ó, última Great Ball. Vamos ver se ele vai vir, vamos ver se ele vai vir, vamos ver se ele vai vir. Por favor, fica, fica, fica. Ah, mano, veio. Tá, mas a gente ainda tem 11 Pokébolas vermelhas e vamos que vamos, véi. Tá, mano, é, ele derrotou, então, meu Pokémon aqui. Agora, mano, é só a gente ficar jogando Pokébola mesmo. É, mas também derrotou meu Skrudo, velho, meu Deus. Mas a gente não vai desistir, velho, a gente não vai desistir mesmo. Nossa, pessoal, eu consegui deixar ele com 5% de vida, beleza. Mano, agora, velho, nossa, mano, agora eu consegui deixar ele com 5%, mas talvez ele venha, viu? Talvez ele venha, mano, espero que venha, por favor. E boa! Pegamos, pessoal, nice. Nice, pessoal, pegamos mais um, então, nice. Agora, pessoal, basicamente a gente pode vir aqui jogar nosso Skrudo, ó, em todos os Pokémons e tentar, pessoal, derrotar todos eles agora pra gente pegar o máximo de XP possível. Olha lá, conseguimos derrotar, então, ó. E, realmente, pessoal, o nosso Pokémon já vai até evoluir, ó. Vamos pegar esses minérios aqui. E, boa, pessoal, o Skrudo já tá evoluindo pra segunda evolução, mano. Caraca, pessoal, que da hora, mano. Olha isso. Ó, o Skrudo já evoluindo, então. E, boa, mano, aqui, então, tá a nova evolução dele para o War Toto, mano. War Toto, verdade. Mano, que da hora, velho. Já tá level 17. Agora a gente jogou o War Toto de novo e vamos tentar derrotar esse Pokémon aqui também, ó. Cara, o Palavio Antioquia tá quase derrotando... Mano, quase derrubando o Blastoise ali, cara. Eu não queria que ele derrubasse o Blastoise. Opa, mano, quase que ele... Mano, quase que ele dá um empurradão nele ali, velho. Mas, beleza, mano. Já consegui deixar ele com bem pouquinha vida. Ok, ok. Nossa, ele tá quase derrubando mesmo, velho. Aqui, mano, eu tenho que dar um ataquezão nele. Ah, ele não tem ataque bom, mas eu acho que... Eu acho que o Rock Slides dá conta. Acho que o Rock Slides dá conta do que precisa ser feito aqui, ó. É, realmente, deu conta. E, boa, mano. Nosso Pokémon já tá levando 19 já. Ué, e... Ah, mano, os Pokémon desespanaram na hora que eu caí no Void, mano. Ah, então a gente perdeu até... Ah, velho, a gente perdeu até o Dra... O Adoratino, mano. Que da hora. Que da hora, mano. Que ruim, velho. Mano, eu coloquei meus itens aqui. Por quê, cara? Mas, ó, pessoal, então agora vamos começar a continuar, na verdade, quebrando aqui os negócios. Opa, e veio... Caraca, mano! Mano, peraí, pessoal. Que isso aqui, velho? Mano, veio, mano, o maior Pokémon de fogo aqui de uma vez, mano. Que isso, pessoal. Peraí que eu vou tentar pegar esse Pokémon aqui. Mano, deixa eu tentar dar um Rock Blast aqui pra ver se dá um bocadinho de dano nele. Mas tem que ser... É isso, tem que ser um dano bem... É, mano, é. Eu pensei, eu queria que fosse um pouquinho menos de dano, mas já tá bom. E, pessoal, mano... Cara, a gente vai... Basicamente, pessoal, no primeiro episódio a gente vai pegar quatro Pokémons, velho, talvez, mano. Que isso? Bom, se ele quiser vir também, né? Porque se ele não quiser, beleza. Não, se ele não quiser, tá tranquilo, né? Que, mano... Caraca, velho. Que da hora, mano. Opa, beleza. Girou duas. Ai, não veio. É, só falta mais duas Pokébolas só. E, mano, ele não quer vir de jeito nenhum, pessoal. Esse Pokémon aqui provavelmente não vai ficar. Falta só mais uma. Então, vamos lá. Joguei a última Pokébola aqui. Vamos ver se realmente ele vai ficar ou não. Ó, girou uma vez. Girou duas. Ah, é. Realmente ele não ficou. Então, aqui, pessoal, basicamente eu posso derrotar esse Pokémon aqui. Porque ele realmente não vai querer vir. Então, eu vou só dar um Rocksled nele aqui, ó. E, beleza, pessoal. Derrotamos ele aqui, velho. Beleza. Vou pegar essas lãs aqui, né? Porque não custa nada. Pessoal, aqui. Eu já vou começar a fazer, então, uma basezinha pra mim, ó. Vou pegar legal aqui logo, né? O baú aqui e tudo mais. E vou colocar, pessoal, vários e vários iscas que a gente não vai usar por agora. Vou deixar comigo só isso aqui, pessoal. As terras, né? Pra gente expandir e tudo mais. Vou pegar também o meu Craft Table. Vou fazer um opar aqui, porque tá vindo muita terra. E é isso, pessoal. Ah, oi! Vem mais uma. Vem mais uma Lucky Block. Vamos ver. Mano, vou ver, então, se vai vir um Pokémon bom em 3, 2, 1. Ih, vamos ver. Ah, mano. Vem um Pompur, mano. Um Pompur, velho. Ah, não vou nem tentar batalhar com ele, que ele é level baixo. E não é um Pokémon também que eu curto bastante, né? Que eu curto... É, que eu não curto basicamente esse Pokémon aqui. Então, tem pra que eu querer pegar ele. E eu também nem tenho Pokébola mais, né? Mas, ó. Vamos então quebrando as coisas aqui. Tentando pegar os blocos e tudo mais. Aqui, mano. Mano, eu tô muito animado pra ser sério, velho. A gente já pegou dois Pokémons mal da hora, velho. O que tá ali. Na verdade, eu não curto muito, né? Nunca, na verdade, nem tinha visto, mano, esse Pokémon aqui. Pra não. Mentira. Ele viu, eu já vi. Mas... Mano, jogar com ele não. Oi! Vem, mano. Doce raro aqui nesse barro dessa vez. Que da hora, mano. Pera aí, então, velho. Vamos deixar isso aqui tudo. E vamos continuar pegando as coisas aqui, velho. Eu não vou dar o doce raro agora. Eu dou o doce raro pro Pokémon depois, né? Quando a gente estiver bem próximo de evoluir. Porque aqui, por enquanto, ainda tá facinho de evoluir ele, velho. Né? Eu tô falando do meu Artoto, pessoal. Oi, oi. Vem mais um. Oi, vem mais um desse Pokémon aqui, ó. Beleza, mano. Beleza. Vou jogar, então, o Artoto aqui. E, mano, vai ser esse Pokémon contra ele mesmo. Vamos ver quem que é mais forte. É, o meu tá de level bem mais alto. E esse aqui parece que não tem ataque muito bom. É, realmente. O meu ataque dá bem mais dano que o dele. E é. Ali, consegui evoluir mais um levelzinho do meu Pokémon aqui. E ele tá level 20 agora. Ó, mais uma Lucky Block. Veio um... Ah, mano, veio um Pokémonzinho level 11 de novo, velho. Esse Pokémon aqui não é muito bom, não, cara. Então, mano, eu não vou coisar ele agora. Mano, pessoal, imagina a hora que vier, mano. Um lendário aqui, velho. Meu Deus do céu, eu vou ficar louco. Ó, mais uma Lucky Block. Beleza. Cara, mas será que vem um lendário agora? Então, vamos ver, vamos ver. Ah, ô, o Peeplup! Cara, o Peeplup eu quero. O Peeplup eu quero, mano. Pessoal, aquele de lá, velho, que eu joguei com o Peeplup lá no Main Hunt. Cara, o Empolion. Eu vi que o Empolion, mano, a última evolução do Peeplup é muito forte. E, mano, eu curti demais o inicial do Peeplup. Então, cara, eu vou querer aqui um Peeplupzinho sim, cara. Pra gente depois evoluir pra Empolion. Acho que vai ser da hora, viu? Ai, mano, eu dei ataque nele sem querer. Mano, eu dei ataque nele sem querer derrotei ele, velho. Ah, não é possível, cara. Poxa, pessoal. Mano, eu dei um ataquezinho nele sem querer. Ele acabou, mano, morrendo. Ah, velho. Pô, que brincadeira, hein, pessoal. Mas tá bom, cara, tá bom. Vai ter mais do que blocos. Quem sabe ele não vem de novo, né? Opa, mais um baú. Vamos ver o que vai vir. Nossa, mano, essa aqui veio com o Pokébola, hein? Meu Deus do céu, velho. Tá louco. Pô, e veio uma picareta de pedra também. Nice. Ó, mais uma, então. Ó, e veio um. Ó, mano, veio um Pokémon elétricozinho aqui, cara. Mano, nunca vi esse Pokémon. Na verdade, já vi, mas eu não acho que ele seja bom. Então, cara, eu vou tentar derrotar ele só pra gente pegar um levelzinho mesmo. Já, já, mano. Eu vou ter que fazer, velho, uma basezinha aqui em volta desse bloco aqui, pessoal. Porque tá tudo virando de grama. E eu não tô, pessoal, sabendo diferenciar, velho, qual bloco é qual aqui já. Daqui a pouquinho eu vou ter que fazer, literalmente, uma basezinha aqui de pedra ou de madeira, alguma coisa assim. Pedra não dá porque eu ainda não tenho, né? Mas eu vou ter que fazer isso, velho, pra gente, mano. Não confundir bloco nenhum mais. Tá, minha pá quebrou. Deixa eu já fazer, então, uma nova aqui. Bora voltar pro serviço, mano. Antes de eu continuar quebrando, pessoal, eu acho que eu já vou começar a expandir um pouquinho mais aqui nossa ilha, ó. Mano, pra, mano, começar a spawnar realmente Pokémon naturalmente. Porque até agora os Pokémons que vieram foram só de... Só de... Como é que fala? Só de Leaky Block. Só que, mano, não quero que seja só de Leaky Block, não, pessoal. Eu quero que venha, mano, Pokémon de tudo. Então, mano, basicamente, pessoal, a gente já pode começar a expandir bastante a nossa elique mesmo. Pra que, mano, comece a spawnar muito Pokémon naturalmente também. É, pessoal, ó, eu já não tô sabendo mais qual bloco é, mano. Eu acho que esse aqui... Não, não é esse aqui, pessoal. Meu Deus, qual que é o bloco? Pera aí, na verdade, eu acho que é esse. Não, ué, ué? Não, pera aí. Pera, pera, pera. Ó, o bloco tava mais ou menos... Ah, mano, é, mano. Qual que é o bloco aqui, cara? Será que é esse? Não é esse? Ah, esse daqui, pessoal. Ó, e veio até uma Leaky Block. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Realmente eu vou fazer aquilo lá que eu falei pra vocês, né? Que é, mano, meio que fazer uma basezinha em volta dele aqui, de madeira. Pra gente saber diferenciar, pessoal. Porque senão, já é igual o que aconteceu aqui agora, ué? Eu fiquei basicamente perdido. E como a gente já tem grama aqui, né? A grama do bloco aqui já pegou nas outras gramas. Basicamente, o resto aqui já vai começar a spawnar sozinho, né? Então, ó, vai esse grama que vai começar a espalhar e já já vai entrar em todo o bloco. Então, cara, bora abrir, então, esse Leaky Block aqui agora pra ver o que que vai vir. Ih, vai vir um cabuto, cara. Ah, não, pô. Aí não dá, hein? Pô, mas é legal 35, bom que vai dar pra gente evoluir um pouquinho, né? Beleza, mano. Consegui derrotar ele aqui, não ganhei muito XP. Porém, mano, todo XP é válido aqui, né? Vou pôr mais um baú. Ó, e, mano, dessa vez aí mais Pokébola. Vem mais isso. E mais aqueles outros itens ali que eu acho que se eu quebrar já vem, né, mano? Eu gosto de ver só o que que vai vir, né? Bipom, mano. Não é um dos melhores Pokémons, mas é que é negócio, pessoal. Level 40, level 40 dá XP. Então, mano, obviamente que eu não vou desperdiçar um Pokémon level 40 aqui, né, velho? Eu não tô maluco de desperdiçar XP aqui nesse mapa aqui, não. O bom, pessoal, é que é Pokémon de água, pessoal. Dá dano em quase todo o Pokémon. É incrível isso. Pô, mano, é até por isso, né, que o Froak é um dos melhores iniciais, né? Por ser de água, velho. Porque, mano, literalmente, pessoal, o Pokémon de água dá dano em quase tudo. Eu fico impressionado com esses negócios. Ô, iô, veio um Poké... Ô, mano! Cara, veio um Chandelure. Mano, será que a gente consegue, pessoal, capturar esse Pokémon aqui pra gente? Cara, seria da hora demais, hein, mano? Caraca, mano. Pera aí, deixa eu tentar dar um daninho nele aqui. É, olha, mano, eu dou bastante dano nele. Eu não sei se um ataque de pedra aqui vai dar... Ó, ele recuperou vida, boa. É, um ataque de pedra dá... Mano, dá bem pouquinho dano nele, velho. Então, ó, eu posso talvez dar mais um nele, talvez? Na verdade, antes do outro ataque, eu vou tentar capturar ele já com uma Great Ball, sabe? Vou tentar capturar ele com uma Great Ball aqui, porque, mano, esse Pokémon aqui é um Pokémon da hora da gente ter, viu? É um Pokémon que eu nunca joguei, um Pokémon bem diferente. E, mano, se a gente capturasse ele ia dar a hora aqui pra nossa série. Tá, ele derrotou já o meu outro Pokémon. Então, agora a gente já vai jogar o nosso Swampage. Ele não tá querendo vir, velho. Vou tentar jogar, mano, uma Pokébola normal. Será que vem com a Pokébola normal? Você imagina, velho, ele veio com a Pokébola normal e não veio com a Great, mano? Meu Deus do céu. É, não veio, mano. Vamos tentar, velho. Dar um Rock Throw aqui nele rapidinho, ó. Ele recuperou um pouquinho da vida dele. E tá, velho, beleza, mano. Ó, ele me deu bastante dano. E tá, velho. Ó, mano, esse ataque aqui não dá muito dano, ó. O ataque do Swampage não dá muito dano nele. Então, ó, vou continuar dando esse ataque aqui. Beleza, mano. Chegou nos 14%. E, boa, pessoal, consegui. Nice, pessoal. É isso, é isso, time. É isso. A gente conseguiu, então, um Chandelure também, mano. Caraca, pessoal. A gente já tá com quatro Pokémon super bons. Que isso, mano? É, pessoal, já consegui dar uma expandidinha bem boa aqui na nossa ilha, ó. A gente já tá com, mano, um espacinho bem bom. Só que até agora não tá expandando Pokémon nenhum, velho. Não sei se é porque tá de noite. Não sei o que que é. Porém, mano, espera que comece a expandar já, já, velho. Porque eu já tô ficando um pouco preocupado já. Oxi, mano. Ó, nosso bloco burro, velho. Veio vários animais. Mano, eu não quero os animais. Então, sai daqui. Sai daqui, sai daqui, bicho. Ó, já tá expandando Pokémon também, velho. Foi só falar, mano. E, mano, caraca, pessoal. Então, mano, já veio e começou a... Na verdade, já começou a vir, né, velho? É item de pedra, então, agora, mano. Então, vamos lá, velho. Vamos começar, então, a pegar nossas pedrinhas aqui. E, ó! Mano, mentira. Mentira. Que já expandou um lendário. Meu Deus do céu, pessoal. Será que a gente consegue pegar, mano... Ó, mano, não é um lendário, lendário. Mas é um lendário, né? Mano, será que a gente já consegue pegar um lendário de uma vez, velho? Não é possível, cara. Que eu já vou conseguir pegar um lendário de uma vez, mano. Tá, beleza, mano. Já dei, mano, dei muito dano nele já. E, velho, ele não fez nada, tá ligado? Ele não me deu dano nenhum até agora. Joguei uma Pokébola até sem querer nele. Não, Pokébola normal. É, peraí que... Mano, peraí que se eu falei que não me deu dano nenhum, eu menti, viu, cara? Menti mesmo. E, ó, a pessoa já começou também a espanar Pokémon, ó. Agora a gente já pode ficar muito despreocupado já. Tá, mano, Swampet agora, cara. Mano, eu queria muito pegar esse Pokémon aqui, mano. A Wixic, mano. Nossa, mano, como eu queria pegar essa Wixic, velho? Imagina, velho, o lendário no primeiro episódio já, velho. Meu Deus! É, pessoal, nossas Great Balls já acabaram. Agora é só a Pokébola normalzinha. Mano, eu duvido muito que esse Pokémon vai vir, viu? Nossa, mano, ele recuperou a vida dele toda. Meu Deus, mano. Nossa, mano, eu deixei o cara com 4% de vida. Meu Deus do céu. Eu deixei o Wixic com 4% de vida, pessoal. Meu Deus do céu, cara. Mano, será que agora vem, velho? Mano, ele tá dormindo e tá com um ataque bom. Ih, nossa, mano, quase que ele veio. Beleza, velho. Provavelmente eu só tenho mais essa Pokébola aqui de chance pra ele tá com essa vida aqui. Porque basicamente nossos Pokémons todos morreram. E é, mano. Cara, eu vou tentar só mais uma vez. Se não der, velho, mano. Eu já vou... Mano, eu vou pegar o XP desse Pokémon aqui já pra mim. Já joguei o Xandelure aqui, mano, com o ataque bom já dele. Beleza. E é isso, velho. Já deu bastante dano. Tá com o Burn também. Então, cara, agora é só jogar, então, as Pokébolas aqui, mano. E é, pessoal. Essa aqui vai ser a última Pokébola que eu vou vir. Porque senão, velho, eu já vou derrotar esse Pokémon aqui já. Mano, se eu não vir nessa daqui, velho, infelizmente a gente não vai conseguir pegar essa Ux aqui. É, não veio. Então, mano. Uh, ele não ama, mano. Que isso, cara. E é, mano. Agora sim, então, a gente derrotou ele. Pegamos um de 5 XP. E, mano, antes de me xing, pessoal. Mano, esse aí não ia vir, tá ligado? Mano, eu tava jogando Pokébola comum neles, tá? Eu não ia vir. Mas, mano, pessoal, que a Ux também não é um lendário tão bom assim. E, cara, mano, a gente não precisaria da Ux agora, né? Vamos falar a verdade, mano. Pô, tem lendário melhor aí pra gente ficar atrás. Bom, dessa vez veio um Arnaldo aqui, mano. Veio um Arnaldo. Vou tentar derrotar ele também e pegar o XP. E, pessoal, basicamente, então, o episódio, né, velho? O primeiro episódio, velho, da nossa série de um bloco no Minecraft Pixelmon, cara. Vai chegando ao fim agora, gente. Eu, de verdade, espero que vocês tenham gostado da ideia dessa série aqui, mano. Seja gostante como ela já foi, né? No primeiro episódio. Que, basicamente, a gente já conseguiu, né? Fazer o nosso horário todo. Chegar a level 25. Pegamos um Pokémon desse aqui. Eu acho que é o Octi-Pokémon tá me desafiando, velho. Mas, meu Deus do céu. Eu acho que é o Octi-Larry, mano. Pegamos também, pessoal, um Swampet, mano. E também o Chandelure, pessoal, mano. A gente tá bem, realmente. E, cara, eu quero muito saber de vocês. Pessoal, vocês querem mais vídeos dessa série aqui no canal? Vocês querem mais, velho? Vocês querem que eu continue? Querem que eu continue trazendo ela aqui, velho? Mano, por favor, então, bora fazer a meta de like lá de 800 likes. E, mano, eu quero também que vocês comentem o seu Pokémon inicial favorito. E também se vocês querem que ela série aqui continue, tá bom? Mas, então, gente, eu vou ficando por aqui, então. Obrigado por tudo. Valeu, falou, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, velho. Tchau!